Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma parofa. Aqui a gente tem uma poção aqui de carne, que foi do bife de ontem, e temos aqui uma cebola pequena. Vamos picar essa cebola? Vamos lá? A cebola já está pronta. Vamos colocar aqui uma colezinha de manteiga. Vamos colocar agora a cebola. E vamos deixar a cebola dourar. Agora aqui, com o auxílio do liquidificador, vamos bater aqui essa carne e triturar ela. Gente, essa farofa é deliciosa. Vamos lá. 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 A cebola já está ficando quase boa, eu coloquei aqui a manteiga sem sal, vou colocar um pouquinho de sal. Um tanto de sal, se vocês quiserem colocar sal pode colocar, como aqui só vai para três pessoas, se na causa de vocês tiverem mais, vocês acrescentam mais cebola, acrescentam mais um pouco de margarina ou manteiga, tanto faz. Agora vamos colocar a carne. Vamos mexer aqui um pouco. E vamos colocar agora aqui duas xícaras de farinha. Vocês podem usar farinha para o gosto de vocês. Vamos mexer mais um pouco. Aqui meus amores, a farinha já está pronta. Agora vamos desligar aqui. Essa farinha fica bastante potente mesmo, deliciosa. É isso ai meus amores, se vocês gostaram, compartilhe, se inscreva no meu canal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.